Juventude da Cidade Patrocínio! Estou aqui hoje para fazer um convite super bacana para todos vocês. A partir do dia 20, terça-feira agora, até dia 25, nós vamos estar com o Arraiá da Juventude da Avenida Rui Barbosa, ao lado da Praça Santa Luzinha. Junto com o evento da Prefeitura, o Arraiá Patrô e a Comida da Fugueira. Nós vamos ter as tradicionais comidas de barraca, vamos ter também a famosa Rodada da Sorte. Nós contamos com vocês. Essa barraca é em prol da Jornada de Ocesana da Juventude, que esse ano é sediada na cidade de Patrocínio. É muito importante a presença de toda a comunidade de Patrocínio, para que nós possamos então bem fazer um lindo evento que vai acontecer em outubro. Nós estamos aqui então e contamos com a sua família na participação dessa barraca que vai ser tão bacana e está sendo preparada com tanto carinho. Nós então, temos aqui também, pedir a você que pode nos ajudar, que pode ajudar com algum ingrediente ou alguma coisa, que possa nos enviar uma mensagem através do direct do nosso Instagram, arroba jdjpatrocínio. E por isso, vem conosco. Partiu, jdjpatrão.